E a gente traz aqui toda quarta-feira a participação do nosso amigo Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal, Clique Camacuã. Olha, este é um ano eleitoral. É um ano que tem de se falar de eleições. Mas, em razão de janela, como chamam aberta, em que há possibilidade de troca de sigla partidária, e isso está fazendo uma movimentação, nós ainda não temos correto qual vai ser toda a eleição aqui em Camacuã. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Ainda há muito tempo e muitas medidas a serem tomadas por aí afora para se decidir como é que realmente vão os partidos se organizar e entrar na disputa. Se não houve modificação, essas decisões têm que ser a partir do mês de junho, as convenções partidárias. E aí a definição direta de quem será candidato. Estas são eleições municipais, portanto, só terá eleição nos 5 mil e quase 6 mil municípios brasileiros, para prefeito e para as câmaras de vereadores. Mas o que a mim me deixa sempre com visão de que no Brasil ainda, é lamentável, mas ainda não se faz política séria. Vejam bem, lá nos Estados Unidos, ou o cidadão, lá tem mais partido que aqui, lá o partido não tem a obrigatoriedade do registro como funciona no Brasil. Aliás, esse é o assunto, legislação, que eu vou chegar daqui a pouco. Mas lá o cidadão ou é democrata ou é republicano. Raramente vai ter algum dos outros partidos, o terceiro partido lá, eu acho, há um terceiro partido que tem ainda alguns representantes no Congresso e o resto não elege ninguém em lugar nenhum, então não tem representatividade, não tem nada, não tem verba, não tem coisa nenhuma. Então, aqui, nossos vizinhos aqui do sul, aqui pertinho, 400 quilômetros aqui, 400 e poucos, ali no Uruguai, o cidadão ou é blanco ou é colorado. Ou é do partido blanco ou é do partido colorado. Aliás, em alguns cemitérios ali, se for, vai ver lá na lápte da pessoa que faleceu, que está lá enterrada, era do partido blanco, levam a série O, a sua opção partidária. No Brasil isso não acontece. No Brasil há o absurdo, inclusive, nessa dança das cadeiras, do cidadão ser lá da direita e daqui a pouco está na esquerda. Ou do cidadão ser esquerdista e lá pelas tantas está depois na direita. É por isso que a nossa política, lamentavelmente, não é séria. Ela até foi num passado um pouco mais distante, mas desde que foram reabertos em 1978 ou 79, os partidos, o regime militar permitiu a, extinguiu os dois partidos que existiam, o MDB e a Arena, e permitiu a criação de novos. As coisas viraram de tal maneira que nós hoje temos trinta e tantos partidos. Assim mesmo tem muito menos partido que nos Estados Unidos. Só que lá os partidos não têm a adesão que tem aqui. A adesão está nos partidos grandes porque é exatamente isso que se busca. A gente ter partidos que possam ser aqueles que vão realmente comandar, os demais serão auxiliares ou oposição ou auxiliares da situação, dando lá suas opiniões minoritárias, mas o que funciona é a opinião majoritária. Muito bem. Aqui no Brasil, o cidadão consegue ser Ciro Gomes, prefeito da sua cidade, Fortaleza, pela Arena, e hoje pertence ao PDT. Aqui no Brasil, se tem políticos que eram da direita, agora estão na esquerda. Aqui se tem político que lá estava envolvido no movimento jovem de partidos, de partidos literalmente dedicados e que optaram por um regime mais conservador e depois vai para um partido de esquerda e vice-versa. Então, não há uma seriedade. Eu não quero ser melhor que ninguém e não o sou. Mas eu entrei num partido uma vez na vida. Em 1966, levado pelo então prefeito nosso Amarilho Borges Moreira, pelo deputado estadual e líder Pedro Simão, naquela época Simão era o primeiro deputado estadual, e por outros deputados daquela época, que advinham dos partidos antigos, eu ingressei no MDB, janeiro de 66. E o MDB, quando foram instintos os partidos, MDB e Arena, naquela época se tentou um terceiro partido, um líder lá de Minas Gerais, não estou a lembrar do nome, porque a exigência para a fundação do partido era muito grande, que não tinha ainda conseguido sequer todas as assinaturas para pedir o registro, não chegou a ser criado e acabou, quando foram instintos, apenas ainda existiam só os dois, MDB e Arena. Muito bem, em 78 o MDB passou a ser PMDB. Na verdade, é o novo partido, mas que adotou as ideias, a sigla daquele antigo partido. O PMDB, por uma burrice, na minha ótica, do ex-presidente Michel Temer, voltou a ser MDB. Devia ter deixado PMDB, o nome era mais bonito. Bom, então eu estou até hoje na mesma sigla. Eu acho que é por aí o caminho. O cidadão tem que ter uma ideia e conservá-la. Agora, esse carro sai daqui e vai para lá e abre janela e permite. Tudo isso é decorrência do excesso de legislação brasileira e de uma jurisprudência que vai para cá e vai para lá e não anda numa forma uniforme sempre. Eu vou explicar. Quando foram instintos os partidos, foram dadas exigências para a criação dos novos partidos. Criaram-se três ou quatro ali no início que cabiam dentro das exigências. Três, na verdade. O PMDB, a arena que passou a ser, na época, PDS e o... não é PSD, PDS e o Tancredo Neves, que formava um partido chamado PP, que não era partido progressista, era partido popular, que depois o PP acabou sendo extinto, o Tancredo ingressou no PMDB, fizeram uma função e terminaram com o PP. Então tinham regras que dificultavam as criações dos partidos. Mas essas regras, aos poucos, foram mudadas, ampliadas, permitidas, deixadas. Outra coisa, o cidadão era de um partido, tinha um mandato eleitoral, se ele mudasse de partido, ele perdia o cargo legislativo. Isso não acontecia com o executivo. Prefeito podia mudar, governador não perdia o cargo, mas deputados, vereadores perdiam o cargo. Aí a legislação foi mudando, foi modificando, foi apaziguando e hoje pode criar o que se chama janela. Que é um momento em que dá para mudar de partido enquanto estava com o mandato, sem perder o mandato. Não devia ser assim. É por isso que vira nessa ciranda político-partidária que ninguém entende. Eu cansei de falar e, mais uma vez, peço a senhora e o senhor que me desculpem em insistir no assunto. Mas a Constituição Norte-Americana é de 1776, 1776 foi a independência, é de 1777 ou 1778, até hoje é a mesma. No Brasil tivemos oito. Oito! A de 1776 ou 1777 dos Estados Unidos até hoje tem vingos. A nossa é de 1988. Tem trinta e poucos anos. A Constituição de 250 anos dos Estados Unidos teve algumas emendas ao longo desses anos para ampliar alguma coisa, até porque o direito evolui, o direito acompanha o avanço da sociedade. E o mundo desenvolve cientificamente e, evidentemente, se desenvolve socialmente. A Constituição americana teve trinta e poucas emendas até hoje. A nossa, do Brasil, já teve mais de 130 ou 140, de 88 para cá. É por isso que as coisas não funcionam. É por isso que se torna, depois, uma confusão legislativa. Legislativa. de legislação de leis. Para tudo aqui no Brasil, se faz uma lei. Lá no sistema americano, que é o sistema inglês, que é o direito advindo do sistema nórdico, usa-se o direito consuetudinário. Quer dizer, o direito que vem sendo transmitido pelo tempo e se segue aquela linha. Aqui no Brasil, se usa o direito tudo escrito. Então, para tudo se escreve. Para qualquer coisa, já faz uma lei. Por isso, essa quantidade enorme e absurda de legislações que não tem sequer advogado que consiga ter telas todas na cabeça ou na sua visão. Às vezes, vai haver uma legislação lá para tratar de um assunto e aquilo já foi modificado, já foi emendado, já foi... Este é o mau brasileiro. Porque o nosso direito segue a orientação francesa. E a orientação francesa, como italiana, como espanhola, segue o direito romano, lá de Roma antiga. Então, tudo é escrito, tudo é feito através de leis, mais leis e leis enormes, leis muito grandes. Ora, a tábua dos dez mandamentos, quando foi dada a Moisés, eram dez leis, dez determinações legais. E foi transmitida por longos e longos anos, de geração a geração, ela foi transmitida oralmente. Houve uma ampliação? Houve. Basta se pegar a Bíblia, lá tem toda a legislação, no Deuteronômio, no Número, sei lá, um desses dois livros iniciais. E ali ficou limitada. A sequência disso era através de se levar, geração por geração, transmitindo as regras legais do direito. Não se escrevendo tudo e a toda hora, como aqui no Brasil. Qualquer coisinha já faz uma lei. É uma lei que esse animalzinho tem que ser protegido, porque esse inseto, isso, aquilo, para não haver extinção, não haver prejuízo ao meio ambiente. Lá nos Estados Unidos não é assim. A proteção existe, a preocupação ambiental existe, mas não precisa fazer lei detalhada, detalhada e detalhista sobre tudo. É por isso, volto a dizer, que nós estamos nessa confusão de, diariamente, através da mídia, se verificar discussões aqui, discussões ali, decisões aqui, decisões ali e determinações aqui, determinações ali, lá nos altos escalões, que descem até os escalões menores. Isso aí, esse tipo de decisão, essas coisas, se chama jurisprudência. A jurisprudência são as decisões reiteradas de tribunais, de magistrados, com relação ao mesmo assunto. Decisão análoga à outra que aconteceu, que foi preciso em relação ao exame de um assunto semelhante. isto é, a jurisprudência. Pois é, lá nos Estados Unidos, se a senhora, se o senhor, se o jovem que esteja nos assistindo, nos ouvindo, pegar um filme que tem a tribunal do júri, vai ver, às vezes, na maioria desses filmes, a citação de jurisprudência assim. Olha, lá quem está falando, promotor ou advogado de defesa, olha, eu cito o caso de fulano contra fulano. Por quê? Porque foi um caso diferente e aquilo se gravou e aquilo se transmite como jurisprudência. Aqui, para nós, o elenco é tão grande, tão grande, que quando se faz petições, os advogados fazem pedidos, petições, recursos para os tribunais, se quiserem pesquisar jurisprudência, tem uma quantidade enorme, enorme e inesgotável quase, de decisões, que às vezes, vejam bem, começam a mudar da tendência de um lado para outro. Não conservam aquela tradição. Por quê? Pelo excesso de legislação, o que leva ao excesso de interpretações e o que leva ao excesso de jurisprudência e o que leva ao excesso de confusões, porque uma hora se decide de um jeito e outra hora se decide do outro jeito. É por isso, para encerrar, que a dificuldade nossa de cotidianamente, diariamente, mexendo nas redes sociais, mexendo na mídia, mexendo na internet, mexendo no Google, vemos decisões para cá e decisões para lá e confusões para cá e envolvimentos para cá e para lá e ministros tratando disso e dizendo aquilo e fazendo isso e fazendo aquilo. São essas coisas que nos levam à falta de uma estabilidade mais calma, mais precisa, mais rigorosa, sem grandes modificações da legislação a toda hora e a todo momento. Lamentavelmente, o nosso excesso de legislação nos leva às confusões. E, lamentavelmente, o nosso excesso de legislação e essas permissões e essas interpretações jurisprudenciais, que foram as que começaram a modificar a legislação eleitoral no sentido de permitir brechas para sair do partido e entrar no outro, sem perder o mandato e outras coisas, mas que deixam na confusão como nós estamos aí até hoje. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger. Seu comentário tradicional aqui nas manhãs de quarta.